Salve, salve, galera. Olha os gigantes que eu encontrei aqui na calistenia treinando. Os brabos. Me chamou pra treinar também, falou que eu perdi, não foi? Perdeu, tá um passo atrás, né, pai? Caraca, mano. Zica demais. Você treina calistenia aqui tem quanto tempo? Mano, aqui tem dois anos. Dois anos? E aí, curte mesmo? Vão demais, né, pai? Ficar forte, ter flexibilidade, mobilidade. Show. E o ABS, como é que tá? Tá vindo, né? Daquele modelo. Tá vindo melhor, né? É isso aí. E é isso aí. Tem um gigantão aqui também. Tamo aí. Bravo. Tinha até perguntado se você treinava aqui só calistenia, mas falou que tem que puxar um peso, né, grande? Puxar, 14 anos de musculação. Começou? Qual foi a sua motivação pra começar na academia? Porra, mano, eu era magrelo pra caralho, não pegava ninguém, eu tive que começar a treinar pra pegar, né, velho? Falou, né? O cara que é feio não pode se dar aonde. Não, mano, quem é feio você tem que ter alguma coisa, né? Falou, o negócio tava pé pecado pro meu lado, vou botar o shape. Caraca, mano, mas tá gigante, hein, mano? Ele tem 400ml escalarado. Caraca, doido. Quantos quilos atualmente? 88, mano. 88 quilos? 88. Caraca, hein, mano? Zica demais. E é isso aí, grande. Aí você vem no final de semana fazer aqui um cardio, uma calistenia. Todo domingo a gente tá aqui, o Parque Flambanhã, 8 horas da manhã. Quem quiser vir também, velho, só cola. Só cola que é bem-vindo. Zica demais. Fica com os negão aí, que entrando com os negão, ficou... Fica shapeado também? Fica shapeado. Ó, e aquela pegada aí de falar que os caras têm genética? Tem também. Tem também, mas a disciplina é o que manda. Alimentação. Você faz alimentação? Você come bem? Tudo bem e treino seis vezes por semana, mano. Pancada. O que você acha que manda mais pro cara botar um shape? Por exemplo, assim, cara, você quer botar um shape diferenciado? O que manda mais? Alimentação. Alimentação. Disciplina. Isso aí. Pancada demais, Zé. Mas é isso aí, galera. Entendeu? Foi uma palha aí dos caras, dos brabos. E o óculos? Qual que é a ideia do óculos? Ah, o charme, né, pai? Muito sol aqui também, né? E nós gostamos de ficar no sol negão, pai. Pegar o bronze, né? Pois é, galera. Eu vou estar colocando o Instagram deles aí na descrição. Não esquece de seguir lá. E é isso aí. Motivação a milhão. Bastinho.